Tá lá menininho gambiarras turnada, vamo conferir, vem comigo, vem contego. Esse jovem mancebo fez ali ó, um helicóptero a partir de um Fusca. Olha só, que bizarrésimo, tá bem parecido ali, você vai ligar o 90, vem esse helicóptero fazer o resgate. Subseguindo, temos ali o boneco da Michelin, né? Gordinho, tem uns peneuzinhos, você tá com uns peneuzinhos, ó. O que ele fez pra carregar na moto, levou o pneu ali, não é possível. E essa antena pra pegar ali de vodka, que gambiarra mais doideira da ceborreica mesmo. Esse carro o cara falou, não, vou fazer um carro igualzinho, fazer uma soldinha aqui, outra ali. Ficou parecendo uma bota menstruada. Tá feio, tá bizonho, não dá pra engolir nada. E esse aí ó, o carro da bruxa do 71. O limpador traseiro é uma vassoura de bruxa. Derrotei Satanás. Esse aí, o cara tinha ali a capona da Ford, foi querer fazer um esquema, mas os pneuzículos, né? Precisa representar ali, tava sem dinheiro pra terminar o projeto e ficou com esses pneuzinhos da Nanias aí. Na falta de mira, o cara sabugou o símbolo da Mercedes, a estrela ali, ó. Parece um jogador de Counter Strike ali, o cara só na mirinha, né? Melhor isso do que nada. Esse caboclo aí com a Honda Biz consegue fazer a mudança da sua casa inteira. Ele coloca tudo empilhado ali, cria um pavonite. E vai embora, o frete é mais barato, é só uma moto. O cara é bom. Essa é a sandália, olha só. Com uma garrafa pet de água o cara fez. Mas nem aquelas sandálias mais baratinhas de VR. O cara fez ali, ó, diretão. Menino Tumico quer assistir o seu seriado que ele baixou lá, né? No Pirate Bay, pelo celular, mas não quer ficar segurando que os braços ficam ruim. Aí ele colocou, tá morando em 2020 mesmo, o cara é um gênio. Alô amor, foi só uma raladinha lateral, não aconteceu nada. Foi só uma triscada de lado. Aí é a forma mais fácil de você pendurar a chave. Você já vai saber se tem vida, né, após a sua própria morte. Pegando ali, porque é um lugar adequado pra deixar a chave. Carros conversíveis são caros. Mas você pode fazer uma adaptação com o Uno Milão. O Milão conversível ficou bom, ficou bonito. Dá pra levar toda a galera pra passear na night. Se sair o carro pra dar uma tombada, provavelmente sair um smart. Colocou um colchão ali pra ele repousar, pra não machucar muito. Uma famosa loja espanhola, não sei se vocês conhecem, a Zara. Tem aí, ó, uma gambizarra. Que, inclusive, é um dos caras mais ricos do mundo, o dono da Zara. Provavelmente ele não ia abrir uma loja pra mãe pelunca, mãe pelunca. Você já viu um mini-gol? É isso mesmo. É um golzinho. Um gol pequenininho. Existe. Olha ali o anãozinho ali pra mostrar que é real. Parada louca. Movimento verdadeiro. É, deixa o seu joinha aí pra ajudar o guru pra divulgar os vídeos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, mostrar que é tio paionese. Você vai se inscrever, clica aí. É só clicar ali no login do Zé Graca 3. Continue comprando outras gambiarras. Muito obrigado por toda.